De tempo em tempo eu procuro dar uma olhada no meu backlog e escolher, né, algum game que eu não joguei ainda ou que eu dropei lá atrás por algum motivo e tentar jogar ele novamente pra ver se agora, né, mais velho, maduro, com mais experiência, eu tenho uma visão diferente e por incrível que pareça, Bloodborne foi a escolha da vez e mudou completamente a minha visão. Galera, geralmente eu não faço vídeos aqui no canal onde eu fico dando impressões, primeiras impressões, né, de jogos antigos ou que eu tô jogando pela primeira vez e tal, mas Bloodborne tá tão diferente do que eu pensei que era que eu acho que vale a pena comentar, até porque eu ouço ainda, né, algumas pessoas comentar que não jogaram o game pelos mesmos motivos que eu não havia jogado ainda e o maior motivo de eu estar fazendo esse vídeo é pra estar dizendo a eles Jogue o quanto antes que você vai se surpreender. Se você não me conhece, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo ao canal, espero que você goste do conteúdo, se identifique com esse vídeo, comente aqui também como, né, foi ou está sendo ou se você ainda pretende jogar Bloodborne, porque eu quero saber a sua opinião, talvez, né, seja a mesma situação que eu e eu quero entender, né, se só eu pensava desse jeito ou se mais pessoas também, né, têm essa mesma opinião. Galera, Bloodborne, né, pra quem não conhece, é citado como o melhor, um dos melhores, se não, né, pra muita gente, o melhor exclusivo de Playstation 4 e é um dos Souls-likes mais famigerados, né, ele é um jogo do Miyazaki, da FromSoftware e que eu nem sabia, mas falaram pra mim que ele concorreu, né, a game do ano, é um jogo de 2015, tá, e que envelheceu como vinho. Bom, como foi a minha experiência, né, inicialmente com esse game? Galera, antigamente eu não jogava Souls, eu não era acostumado com isso, né, e tentei por três vezes jogar Bloodborne. Primeiro, o tema, não sei, cara, não me pegava de início, né, não ia, tal, e depois porque eu achei o jogo muito difícil, eu achei o jogo muito difícil, não entendia nada de Souls, não entendia nada do próprio, do esquema do jogo, como que funciona, tal, enfim, e acabei dropando o game, tentei três vezes e não foi. A mais recente dela eu acho que faz uns dois anos, um ano e pouco, mais ou menos, não sei, cara, mas ainda assim não deu, tá ligado? Depois, eu passei a jogar Elden Ring, jogamos Sekiro recentemente, e eu olhei de novo lá pro nome Bloodborne, né, no meu backlog, e pensei comigo, pô, cara, será que não vai de novo? Será que não vale a pena, né, uma quarta vez? E aí eu comecei a jogar migalhas durante as nossas lives, né, comecei a falar com o pessoal, ó, galera, é, Bloodborne, o que vocês acham desse jogo, né, será que seria legal trazer no canal? Eu já tentei jogar, não deu certo, será que agora vai? Vocês acompanhariam, tal, e todo mundo, pô, Calil, joga, cara, joga, é um jogão, tenta, mano, tenta de novo, faz quanto tempo que você tentou? Mano, vai agora, agora você jogou outro Souls, experimenta. E ontem, né, hoje é segunda-feira, ontem foi domingo, né, é, da data que eu tô gravando esse vídeo aqui, e eu pensei comigo, falei, não, beleza, hoje eu não tenho nada pra, pra jogar, pra trazer pra galera, então eu acho que eu vou experimentar, sim, o Bloodborne, pelo menos pra ver qual é que é, será que agora cola? Galera, galera, na real, é que quem acompanhou o nosso conteúdo aqui ontem, viu, nós jogamos praticamente 5 horas, é, eu acho que foi isso mesmo, 5 horas do, na primeira live que nós fizemos, depois, nós jogamos mais 4 horas e meia do game, galera, dando um total aí de praticamente 9 horas e meia, nós jogamos ontem de Bloodborne, e eu posso afirmar com toda certeza do universo mundo pra vocês, que o jogo clicou, mas tipo assim, demais, demais, ó, eu já quero dizer pra você o seguinte, se você, assim como eu, tem vários jogos no seu backlog, e que você dropou por algum motivo ou outro lá atrás, agora, mais velho, maduro, com mais experiência, se você já jogou Elden Ring, se você já jogou Sekiro e tal, mano, experimente Bloodborne, você vai ter uma visão completamente diferente, provavelmente, se for igual ao meu caso, né, do que a visão que você teve inicialmente, até, galera, o tema, que não tinha me pegado daquela vez, agora o negócio clicou, mano, e eu tô achando o mundo, o universo do game, algo tão único, tão diferente, saca? É aquela coisa que a gente já conhece da From, de vários lugares pra você adentrar, pra você explorar, inimigos muito bem construídos, né, design muito bem feito, os bosses dos que eu enfrentei, eu fiquei de cara com a qualidade deles, a trilha sonora é absurda, o cenário, né, com todo mundo, toda hora você ouve alguém chorando de um lado, gritando do outro lado, é, e por mais incrível que pareça, e de maneira bizarra o que eu vou dizer, isso é legal, isso é legal, o jogo, ele me passa agora uma vibe, tipo, é, caçador de monstros, tá ligado? Não tem, é Van Helsing, né, eu não sei, eu não sei a lore, eu não me aprofundei na lore, eu não explorei, né, ainda, não vi nenhum vídeo de história ainda, tá tudo muito novo, né, o meu primeiro contato foi há um dia atrás, e quase 10 horas, tá ligado? Mas eu não, não fui atrás ainda de lore, mas, mano, esse lance de você ser um caçador, ir atrás de monstros, parece que tem uma pestilência ali rolando, e a galera tá se transformando em feras, em bichos, e uns bagulho muito louco, né, isso tá me prendendo demais, a impressão, ontem alguém comentou isso na live, né, e eu gostaria de fazer ênfase nisso aqui, de dar ênfase nisso aqui, porque foi o que pareceu pra mim também, a impressão que dá é que você tá num universo de Castlevania, tá ligado? Não sei se tem chicote também aqui, parece que um maninho falou que tinha, mas eu não sei se ele tava zoando ou não, mas se tiver chicote, realmente vai ficar parecendo um Castlevania. Mas a impressão que dá é isso, sabe? Tem lobisomem pra tudo quanto é lado, uns bichos muito loucos, umas caveiras, não sei se tem vampiro também, mas se tiver, logo a gente vai acabar descobrindo também. Então, como foi muito tempo que eu não vejo um jogo nessa pegada, né, nesse estilo, eu tô gostando muito de jogar o Bloodborne, e embora ele seja um game de 2015, pra mim é muito novo, né, porque os jogos que eu gostei, os Castlevania que eu joguei, nossa, mano, foram os antigassos lá de Mega Drive e aquele tipo de coisa. Eu não joguei aqueles Shadow alguma coisa lá, é Shadow? Ah, sei lá, os novos Castlevanias lá que tem o 1 e o 2 lá, eu não joguei, tá, então eu ainda não posso dar opinião sobre eles, mas isso aqui me pareceu muito os Castlevania de Mega Drive que eu jogava lá, o Bloodline, saca? Só que numa versão muito mais bonita. Tá, qual foi o outro, né, outro empecilho de eu não jogar o game? Eu confesso pra vocês que eu estava há muito, muito tempo, né, olhando, né, putz, será aí, aí, jogo, não jogo de novo, tento de novo, tento de novo, mas aí, o que que me barrava? O lance do jogo ser, perdão, o jogo do, ele é 1080p, né, o jogo, ele não tem uma resolução alta, então você vê bastante serrilhado, ele tem uma aberração cromática que não dá pra tirar, e somando ao 30 FPS cravado dele, né, isso era, pra mim, era um empecilho. Ah, não, vou ficar esperando um patch pra Playstation 5, vou ficar esperando um remaster do jogo, vou ficar esperando um remake do jogo, e eu sei que muita gente também pensa isso. Ah, não vou dar uma chance agora, porque eu acho que o game, ele ainda vai, né, receber um patch, uma versão, alguma coisa do tipo. Galera, vai por mim, não espere isso, tá? Embora existam rumores e até entrevistas, e um monte de coisa que já comprovou que o jogo, um remaster do game, já esteve em produção, a gente não sabe quando que isso vai chegar, se vai chegar, se nós teremos um remake um dia, um remaster, a gente não sabe, entendeu? Experimenta o game agora. Calil, mas essa aberração cromática, esse lance todo aí do... do... como é que fala, cara? Do 30 FPS, me incomoda demais, e não sei o quê. Galera, eu não vou mentir pra vocês não, tá? Realmente, quando eu comecei a jogar, né, que eu abri o jogo ali, e falei, não, cara, vamos lá ver qual é que é. Nas primeiras ali, meia hora, 40 minutos, uma hora, isso ainda me incomodou, saca? O lance de... principalmente o lance de 30 FPS, porque a gente, querendo ou não, o nosso olho tá acostumado agora a jogar tudo em 60 FPS, pelo menos na maioria das vezes, né? Mas, galera, com as horas passando, o seu olho vai se acostumando. Claro que eu não posso afirmar no seu caso, mas no meu caso, acostumou. E hoje, jogando o game, eu me... Ontem, né, eu me arrependi demais por ter esperado tanto, por conta desse motivo também, né? Cara, se você tá esperando um patch, um... Cara, esquece isso por hora, tenta jogar um pouquinho. Ontem mesmo entrou amigos na live que falaram, putz, mano, eu tô esperando chegar a 60 e tal. E eu falei, cara, não espera. Joga agora. Você tá perdendo uma experiência absurda. Você tá perdendo uma experiência incrível por conta desse lance de 30 FPS. Ninguém é obrigado a jogar, eu sei. Ninguém é obrigado a aceitar o game assim, eu sei. Mas hoje, ele é assim. Não existe nenhuma versão. E por não sabermos, né, quando vai acontecer e se vai acontecer alguma melhoria, alguma coisa do tipo e tal, mano, já joga. Eu tenho certeza que você vai se impressionar com esse jogo assim como eu estou impressionado agora. E eu tô muito feliz, cara, de hoje em dia tá dando uma chance não só pra esse, mas pra outros jogos que lá atrás eu acabei dropando por algum motivo. O próprio Red Dead Redemption, né? Red Dead Redemption 2, eu joguei lá quando ele saiu em 2018, né? Mas não sei, não sei lá. E aí o ano passado eu resolvi tentar de novo. Hoje, eu falo que ele é o jogo da minha vida. Pra mim, não tem jogo mais incrível que Red Dead Redemption 2. E se eu não tivesse dado essa segunda chance pro game? Entende? Mano, joguei o ano passado o Metal Gear Phantom Pain. Eu não tinha jogado o game ainda. Cara, que bagulho absurdo. Ano passado, joguei Cyberpunk 2077 e eu vidrei naquele game. Assim como também foi o jogo do Kojima lá, o carteiro simulator lá. Puta, mano. Death Stranding. Cara, eu adorei. Nossa, quantas lives nós fizemos aqui. Realmente, é um carteiro simulator. Mas a história do bagulho. O jogo terminou, eu chorava que nem criança, cara. Então, assim. Deixa, às vezes, um pouquinho, assim, o seu preconceito com o jogo de lado. Rápido. Pouquinho. Deixa, um pouquinho. E fala assim. Eu vou experimentar esse bagulho. Eu vou ver qual é que é. Eu vou tentar. Eu... Tenta. E depois você volta nesse vídeo e fala pra mim. Como é que foi a sua experiência com jogos que lá atrás você enxergava de uma forma, mas que agora você tentou jogar de novo. Será que você continua enxergando-os da mesma forma? Ou a sua opinião mudou? Definitivamente, Bloodborne é incrível. Incrível. E incrível do jeito que ele é. Melhor seria 60 FPS? Com certeza. Melhor seria ele em 4K? Mas não tenho dúvida. Mas, ainda assim, do jeito que ele é, é uma peça raríssima. Pô, Calil, mas você só jogou 10 horas. Mano, eu joguei 10 horas. No meu primeiro dia com Bloodborne, eu joguei 10 horas. O último jogo que eu joguei tanto assim, sem parar, foi o Hogwarts Legacy, que nós fizemos uma live de 12 horas. Mas, ó, chegamos em praticamente 10 horas aqui, né? Então, eu acho que significa alguma coisa. Ainda na live, eu falei assim, o título da live, né? Da primeira live era, será que o game vai clicar? Será que agora vai dar? E, galera, deu muito certo. Clicou muito. Uma coisa que eu queria até aproveitar pra agradecer, né? É toda essa galera que tem acompanhado comigo essas duas lives, né? Que somadas deram aí praticamente 10 horas. Vocês tiveram muita paciência comigo. Eu, como... Por mais que eu tenha jogado outro Souls e tal, em Bloodborne, eu totalmente leigo em tudo. E vocês ali estão tendo paciência comigo. Estão me ensinando passo a passo o que fazer, o que é interessante, o que serve cada um dos itens. Por que eu não posso vender tal item? Por que eu tenho que guardar tal coisa? Como que mata tal bicho? Como que faz tal farmzinho? Como que faz... Cara, vocês estão sendo inacreditáveis comigo e eu agradeço de todo o meu coração por esse carinho, por esse amor, maiormente pela paciência. Hoje tem live de novo do game, né? Por volta das 19, 20 horas. Vamos marcar 20 horas, né? Às 20 horas a gente volta. Durante o dia eu vou tentar jogar mais um pouquinho, pegar alguns itens aqui e ali e tal. Pra de noite a gente tá com bastante item e não ficar farmando, né? Durante as lives e tal e seguir o caminho. Mas, olha, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Todo mundo, meus colegas, né? Comentam que Bloodborne é o melhor jogo da vida deles. Que não sei o quê. Que pipipipapó. Eu falei, mano, esses caras estão de sacanagem comigo, mano. Como que Bloodborne pode ser o melhor jogo da vida dos caras? Não é possível, não sei o quê. Eu não consigo jogar essa desgraça e não sei o quê. É, galera. Eu começo a entender o motivo deles gostarem tanto do game. E tudo indica que esse jogo vai entrar também na minha lista dos melhores jogos que eu joguei. Dos melhores Souls que eu joguei. Até hoje, até o momento, né? O Sekiro é o meu Souls favorito. Vamos ver onde o Bloodborne se encaixa. Mas o que eu posso já dar a certeza é que o game realmente tá me clicando muito. Eu tô gostando demais. Tanto que eu tô aqui gravando, mas toda hora eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô olhando a gravação, né? Essa aqui é uma gravação da nossa live de ontem, né? E toda hora eu fico olhando aqui, vendo e tal. Porque, mano, é muito gostoso. O jogo é muito gostoso. E vai por mim. Eu vou falar pela última vez. Tente jogar mesmo do jeito que ele tá. Se você não curtir, tudo bem. Tá tudo bem, né? Cada jogo é pra um tipo de pessoa e tal. Mas, às vezes, assim como aconteceu comigo, esse aqui pode ser um jogo pra você, mas que você não deu a chance que o jogo merecia. Eu não dei lá atrás, né? Essa chance. Três vezes eu tentei ali, mas... Mano, eu não conseguia passar de nada e... Deixar pra lá. Puta, 30 FPS. Nossa, tudo... Serrilhado. Ah, blá 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 blá. Ai, como eu me arrependo. Eu poderia já ter jogado esse game, a DLC, ter feito um monte de build, ser mestre no game, mas tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Calil, por que, afinal, você tá fazendo esse vídeo? Repito, esse vídeo eu só tô fazendo porque, realmente, eu sinto que eu deveria, né, compartilhar com vocês como está sendo a minha experiência depois de dar uma nova chance a algo que eu considerava uma droga, né, por não ter conseguido. E o vídeo, principalmente, serve pra te incitar a jogar o game, caso você o tenha aí parado e não o jogue pelo mesmo motivo que eu. Tipo, ah, achei... Ó, meus motivos eram... Achei difícil, o tema não me clicava, mas por que que não clicava? Porque eu não dei chance pra poder conhecê-lo mais. Logo no começo do jogo eu parava, tá ligado? O jogo tem 30 FPS. Esse eram meus três motivos, tal. Ontem, deixando esses três motivos de lado e tentando mais uma vez, talvez eu tenha encontrado um dos melhores jogos da minha vida. Experimenta, tá? Eu não sei quanto que o jogo tá hoje porque eu peguei esse aqui da Plus naquela época que tinha o game e tal, né? Eu sei que a DLC tá sem conto, mas eu já tô sentindo que eu vou comprar porque eu tô gostando muito do que eu tô vendo aqui, né? Mas caso você não tenha jogado, caso você não tenha comprado o game ainda, se ele tiver caro, espera uma promoçãozinha, sei lá. Mas tenta, tá? E depois volta nesse vídeo e comenta pra mim o que você achou. Agradeço mais uma vez todos, né, que estão acompanhando os conteúdos de Bloodborne aqui comigo, que começaram a acompanhar ontem. Os que estão vindo me dar dica, os que estão vindo me zoar porque eu tô fazendo um monte de cagada e vendendo um monte de item que eu não deveria vender. É esse tipo de interação que nós gostamos mesmo. Vem pra cá, vem interagir com nós. Hoje, às 20 horas, você está mais que convidado. Muito obrigado a vocês que durante as lives ficavam porque ficavam na minha cabeça. Calil, joga de novo Bloodborne. Calil, joga de novo. Você vai gostar. Experimenta direito. Joga direito. A vocês, mano. Um beijo muito especial porque por essa insistência, por essa... Vai lá, Calil. Vai lá. Ah, vai lá. É, eu tô encontrando um jogo maravilhoso. Às 20 horas, a gente se encontra aqui. Comenta nesse vídeo como foi, como é a sua experiência com Bloodborne, que eu quero saber. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.